E aí pessoal, aqui quem fala é o R. Coelho e estamos aqui em mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui com o Call of Duty Modern Warfare 3, trazendo aqui uma missão single player. Espero que o som esteja melhor e que como disseram, não pareça que eu esteja falando com um pano na boca. Não entendi muito o porquê, mas se disseram, é porque parecia. Vamos lá, esperar essa cutscene. Eu preciso da sua equipe para destruí-la, o Jammers é o full spectrum, então até que ela esteja, você não vai ter contato de rádio. Eu tenho o ground SS para lhe aproximar, por favor. Copie tudo, vamos fazer isso. DELTA FORCE DELTA FORCE Vamos lá, o máximo para carregar... Carregou. Dois de... Terce? Quarto. Eu sei que alguma coisa... Nossa, olha. Que já ficou no máximo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, só da aí, só da aí, só da aí. Nossa... Olha, olha. Putz. Tá, tem que ir quase... Vamos correr um pouquinho mais para frente aqui, fazer um cover aqui. Matei. Morre, carinha. O cara me deu um pente e eu estou com um milhão aqui. É, da onde? Pega aí, segura aí, segura aí. É... Não sei se tem alguém aqui. Ah, são meus amigos, droga. Morre. 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 Morre em si. Morre. Ainda não se acertou ainda? Flashbang! Ainda não. Opa! Isso significa que não escutem eles, Gritz. Sem merda! Olhe para o interesse! A esquerda, em frente! A esquerda, em frente! O cara está aqui! Nossa! Vai, vai espertão! Segure aí, segure aí! O que tem para me pegar? Não quero! A esquerda, em frente! A esquerda, em frente! Corre, corre! Vou morrer! Eu vou morrer! O que foi o plano? A mesma coisa que antes! O que foi o plano? Vamos lá, matando esse carinha daqui. Corre. Caiu meus amigos. Ô, pessoal, me espera. Que susto, velho. Vamos dar dessas. Desculpa. Não, é porque... Vamos lá, vamos seguir esse carinha aqui. Olha os caras. Mais alguém aqui em cima? Nossa, esse cara é vesgo, hein? Opa. Morre, morre bem. Isso, vamos lá. O grave ficou muito... Opa. Morre. Nossa, eu juro que eu não vi o cara lá, mano. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu me esconder aqui dentro da casinha. Cadê o cara, velho? Opa, lag? Por que que tá lagando, velho? O... ah, não. Corre, mano. Nossa, vai desmoronar tudo. Não, corre. É aqui que tem o... Barulho de... Que droga, velho. Que droga, velho. Vamos ver, cuidar aqui um pouco. Hum, hum, hum. Opa, opa. Opa, calma. Tá, e agora, e agora? Não, quem vem esse cara? Ele veio de um inferno? Oh, oh. Eu não sabia que eu tinha isso. Por que os caras não me falam que eu tenho? Tipo, opa. Ai, meu amigo. Vamos, Frost, vamos lá. Foi mal, foi mal. Olha o que eu tô falando agora. Oi, oi, cadê? Morre. 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 Morre, velho. Cadê? Eu acho que eu tinha que seguir alguém. Ah, a gente tem que seguir o cara aqui. E aí, só... Cadê? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Cadê o cara? Cadê o cara, mano? Ah, não tem que seguir o cara. Tem que ir. Não tem que seguir o cara. Oi? Vai. Red Clitzinho básico. Opa. Vou ter que me concentrar bastante pra não morrer. Porque acho que já teria morrido muito já. Tá normal. Ah, louco. Um tiro no joelho. Cadê? 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 Tá vindo. Ah, fui mal, amigo. Você não me avisa que você é amigo, velho. É, é, é. Da onde? Da onde? Cuida. Reloadado. Cadê? Cadê? Olha o cara desse arrastando. Você arrasta, velho, mãe? Você arrasta? Ah, esse aqui que era minha. Tá vindo de algum lugar. Cadê? Não. Isso, vai. Invadimos, invadimos, invadimos. Vamos lá, vamos lá. Sobe, sobe. Cadê? 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 Mais alguém? Mais alguém? Não sei. Ah, não, isso merece uma granada. Vai. Ah, 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 ah. Foi bonito de ver até. Cadê você, seu confronto? Vai, vai, vai. Hum, 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 hum. Cadê? Cadê o pessoal? Só ouço tiro, mas não vejo ninguém. Morre. Aqui o cara. Nossa. Droga. Vem, 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 pessoal. O que tem aqui? Eu não sei se eu posso pegar munição ou algo assim, mas... Deixa eu. Olha onde que tá vindo o tiro. Ah, eu vou subir, não vou matar ninguém, não. Ah, é do outro lado, retardado. Aí, vai, vai. Sobe. Isso. Game, céu, velho. Vem lá, vem lá. Cadê, meus amigos? Ah, eu tô com medo. É. Droga. Isso. Sabe aí, eu me engano. Aí, eu vejo que tem um cara. Ah lá, tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Onde mais, onde mais? Esse aqui dá bala? Onde que dá bala? Opa! Gostei. Isso. Ups. Será que a P90 é boa? Nunca joguei ele P90. Ó o cara aqui na minha frente. Eu sou muito burro, mano. Vai, cavalo. Cadê? Onde tem os caras? Deixa eu me dar um. Ah, vê. Tem um cara lá. Tem um cara aqui no mesmo lugar. Eu sei que tem outro lá no fundo. Sabia que tem. Matei. Ah, louco. Eu sou muito boss. Tá. Já tá low armor de novo. Olha aqui. Pegou a outra arma. Ah, não dá bala. Vamos lá, vamos lá. Sobe. E agora o que eu tenho que fazer aqui? Opa! Vai, vai, vai. 3, 2, 1. Uhul. Uuuuuh. Pops, grila. E agora? E agora? E agora? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? 3 minutos. Ah, ele vai reto. O que aconteceu lá? 4. 4. Ah, não posso levar. Ah, droga. Não, não pode levar. Não pode levar. Não pode levar. Tomar banho, que eu vou morrer. Vai, pronto, pronto. Mais um Predator. Vai, porra. Pode me atirar. O que eu quero é um Predator. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu nem sabia que tinha esse negócio para pegar, velho. Vai, 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 vai. Confiração de 4 regras na porta. A próxima fase completa. Espere, vamos lá. Vamos vertical. Múltiplos contatos. Múltiplos rostos. Múltiplos rostos. Acontece, vá fora. Metal 01. Espere para uma nova direção de missão. Pronto. Roger, Overlord, enviá-lo. Nós temos múltiplos rostos rostos perto de nossos portos. Nós enviamos as cães para assaltar o vaso de comando. Proceda para a Nua-Yorka para ajudar. Será que eu sou o último? Ah, é para matar os caras daqui. Mas eu sou ruim. Vai tomar... Vamos lá. Calma, calma, calma véi. Calma, velho! Não me apressa! Deitei um! Deitei um! Outro! Outro! Falta outro! Já era! Cadê a... Cadê a gente? Cadê? 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 Eu acho que nós os perdemos! Caramba! O inimigo é alto! Eu estou atirando! Ele está atrás do edifício! Ele está atrás do edifício! Ele está atrás do edifício! O Frost, podemos pegar um pedaço! Fire! Nossa! Que dificuldade de explodir essa bosta! Não, mano! Por que? Não! Por que? E agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou cair! Eu estou caindo! Eu estou caindo! Eu estou caindo! Eu estou caindo! Eu ainda tenho pressão nos pedaços! Vem! 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 Não precisa me xingar! Vem! 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 A torca está bem! O gelronter é efetivo! Hidrálico está em guarda! Coletivo e o Pitch Set! Fúlil 70%! 70% de combustível! Não sei se a gente perdeu ou tem 100% ainda! Então, foi isso! Espero que tenham gostado! Se gostaram, clique em gostei! Mas se gostaram bastante, favoritem o vídeo que isso vai me ajudar bastante! E até o próximo vídeo! Falou!